Meus amigos e minhas amigas, eu tive que gravar isso aqui, porque meus amigos, que jogo que eu acabei de jogar. Caí contra esse cara aqui, eu só queria jogar uns xuzumzinhos pra treinar, pra dar uma jogadinha. Tava jogando no off, sem vídeo, sem live, sem porcaria nenhuma. Só queria dar uma treinadinha, só queria dar uma treinadinha de leve, coisa rápida, coisa pouca. E o que que acontece? Caí nesse mapinha aqui, que eu não curto, odeio o Quatro Lagos, não sei jogar direito nisso aqui. O moleque era 1800, então assim, quais as chances da gente ganhar esse game, né? Não tinha muita chance, mas eu não sabia que o cara era 1800. Como eu disse, eu só queria dar uma jogadinha, de leve, tranquilo, de boa. Tô aqui empurrando os viaditas, começo do game, nada demais, botei 5 aqui na madeira pra gente fazer uma doca. E aqui que a mágica vai começar a acontecer, claro. Reparem nesse scoutzinho aqui, lindo e maravilhoso. Passeando, explorando, eu só queria achar meu adversário. E quando a gente acha o adversário, olha que coisa boa, opa, villagerzinho. É villagerzinho que tá sem loon, tentando fazer casa. E a gente ataca o villagerzinho só pra ele não conseguir fazer a casa, fica housed. E olha lá, e a gente ataca de novo, papai. E vamos matar? Vamos morrer? Vamos correr? Vamos matar? E olha que coisa boa! Pegamos já um riozinho e saímos fora. E aqui, pra finalizar esse game lindo, maravilhoso, vamos ver o que acontece. Passo o scout aqui rapidinho. Portãozinho, portãozinho. E dei, papai! E o cara falou, vai se fuder, fuck you e reciclo. Que game maravilhoso, meus caras. Espero que vocês tenham gostado, hein? E tamo junto, guys! Eu só queria mostrar essa partida linda. Que isso? Ficou brava, mano! Tá pirulito pra fora e dá uma surra de palmone.